E aí galera, galerinha do mal, tô aqui fazendo esses vídeos cobres de novo Mas é legal, eu gosto de fazer porque a gente não roteiriza nem nada, falo o que vem na cabeça Inclusive muita besteira, falei no outro vídeo que eu era poliglota e teve gente falando que não Poliglota é quem fala três idiomas Galera, eu sou poliglota, eu falo um pouquinho de português, erro bastante no que eu falo E outras besteiras, é as minhas duas línguas Um pouco de português e besteira, entendeu? E aqui estamos fazendo um videozinho diferente, provavelmente de um termo que vem sendo utilizado bastante pela galera Eu sempre costumei chamar esse termo de Síndrome do Goku O que é a Síndrome do Goku? Síndrome do Goku é o termo que todo mundo tá utilizando hoje para o tal do Deus Ex Machina Já ouviu também esse termo? O Deus Ex Machina, eu tive contato com essa palavra a primeira vez no CD do Led Zeppelin Então, e posteriormente também eu fui ver lá num dirigível de Helsing que tinha o nome de Deus Ex Machina E eu acabei assimilando que isso aí era um dirigível mesmo, alguma coisa da segunda guerra ali Então acabei criando uma história aí na minha cabeça que o Deus Ex Machina era um dirigível E utilizaram esse nome, mas eu não sabia o porquê de utilizarem esse termo em animes, principalmente conforme a galera vem e utiliza A galera tá bem atual, né? Eu que tô desatualizado Podem rir aí, mas eu não sabia o significado desse termo de Deus Ex Machina E eu vim descobrir há pouco tempo, que é o mesmo termo que eu sempre utilizei para a Síndrome de Goku Que eu já vou explicar pra você também o que é, se você não sabe o que é Deus Ex Machina e nem a Síndrome de Goku A Deus Ex Machina é uma expressão latina com uma origem grega Ela significa literalmente o Deus surgindo da máquina Então por isso que eu assimilava ali com um dirigível, não sei porquê, pode rir aí E ela é utilizada para indicar uma solução inesperada, improvável e mirabolante para terminar uma obra ficcional Esse termo ele se refere ao surgimento de um personagem, um artefato, um evento inesperado Que pode ali ser introduzido repentinamente na história sem nenhuma introdução E isso pode resolver uma situação ou desemaranhar o enredo E que interessante, esse termo de Deus Ex Machina surgiu no teatro grego Aquele clássico há muitos anos atrás, no qual muitas peças terminavam com um Deus Literalmente sendo baixado por um guindaste até o local da encenação Para então amarrar todas as pontas soltas da história Literalmente baixavam um personagem que era um Deus E ele contava tudo que estava solto na história Então esse termo acabou sendo utilizado em filmes, em séries, em livros, em animes, em mangás Geralmente esse termo se refere a um enredo fraco, a uma trama fraca Imaginem aí por exemplo um anime que tem bastante Deus Ex Machina Já vou chegar no síndrome de Goku Yu-Gi-Oh! por exemplo Vamos confiar no coração das cartas Sempre é resolvido quando o cara puxa a carta que ele precisa Isso é uma forma de utilizar o Deus Ex Machina Só que eu sempre chamei de síndrome do Goku porque Vocês sabem né, o Goku Você sabe que ele nunca vai perder Mais que ele perca Não é aquela derrota catastrófica Sabe que ele vai ficar forte e ele vai achar uma solução Um dos animes aí, o último, Dragon Ball Super teve um caso assim absurdo né, de Deus Ex Machina Que foi essa transformação dele, aquela hora branca dele Do nada, o cara superou os deuses do universo Nem deuses do universo conseguem ter aquilo sem explicação nenhuma Então isso é um caso aí de Deus Ex Machina Mas que eu sempre chamei de síndrome do Goku justamente por isso Porque o Goku sempre conseguia resolver as coisas Sempre conseguia uma transformação, poder, ajuda das pessoas Sempre tinha alguma coisa ali no enredo que fazia isso acontecer Por que que eu tô fazendo esse vídeo? Porque eu estou preparando um vídeo sobre Berserk O Kentaro Yura ele disse que Berserk não vai ter um final sombrio Um final digamos ruim Eu me pergunto como né Como não vai ter Inclusive um camarada escreveu lá Qualquer final que não seja sombrio pro Gatis tá bom Porque ele merece Realmente o cara passou por muita coisa E eu me pergunto como Como vai ser possível não ter um final sombrio em Berserk Pensa comigo Se você acompanha a série Mão Divina Poderia reduzir o Gatis e companhia Uma bola de sangue ali com o salário dele Eles são muito fortes Talvez o Skook Knight consiga com aquela espada dele Fazer frente a ele Já vimos lá numa cena Mas o Gatis ainda não consegue Talvez com a armadura Berserk 100% consumindo todo o seu corpo Ele se torne algo que consiga talvez Intangível e tangível né Entre os dois mundos ali pra combater A mão divina Mas me assusta um pouco A inclusão da síndrome de Goku Em Berserk De repente uma coisa inesperada Um poder que surge do nada Que faz com que Gatis fique extremamente poderoso E consiga aí confrontar a mão divina Ou talvez não sei Ele só confronte o Grift né Dizem que tem as teorias lá do Do bebê da casca Do Grift Do Gatis vai ser A chave ali pra enfraquecer O Fento O Grift Pro Gatis conseguir derrotar ele Pode ser isso também É um pouco assustador Pensar como Niura vai resolver Esse quebra-cabeça Como que ele vai lidar Com esse pequeno monstro Que ele criou Gatis Apesar de ser muito forte Está muito abaixo No quesito do poder E a síndrome de Goku Ela aparece em várias Diversas histórias Diversos animes Por exemplo Quem assistiu Ou quem leu O Mirai Ni Que sabe Que aparece lá Um deus do nada Que resolve tudo Estralo o dedo É o uso De Deus Ex Machina De síndrome do Goku É comum nos animes Mas são obras ficcionais Talvez você já tenha visto muitos E não tenha percebido Não que isso seja ruim Eu não acho ruim Até porque Geralmente os animes Não são feitos pra nós São feitos culturalmente Lá pro Japão É a gente que pega Isso, traduz e assiste Só que agora Eu tenho certeza Que com isso Que eu estou falando pra você Agora você vai começar A prestar atenção E falar Deus Ex Machina Síndrome do Goku Isso é síndrome do Goku Você vai começar a julgar Os animes agora Agora eu pergunto pra vocês Qual anime ou mangá Teve a síndrome de Goku Mais escancarada Que você já viu O Deus Ex Machina Aquela solução Que aparece do nada É inserido um personagem É inserido um artefato É inserido qualquer contexto Ali que resolva O quebra-cabeça da trama Ou que salve os heróis Qual foi o anime ou o mangá Mais absurdo Que você já viu isso acontecer E é isso aí Amanhã tem manga quinta Indicação bem legal Pra vocês curtirem No final de semana Então é isso aí Obrigado por assistirem Mais uma vez Fiquem ligados Até os próximos vídeos E fui Tchau 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 Tchau